Fala galera, meu nome é Leandro, faço parte do grupo do canarildo alemão, do Evaldo Fernandes Vou fazer um pequeno vídeo aqui mostrando pra vocês os meus humildes canários Aqui está meu casal de amarelo com... amarelo intenso, né? E uma verde intensa Aí ó, só que até agora hoje não botou nenhum ovo Coloquei ele esses dias Vou ser aí ó Água no bebedouro E alimentação deles É a mistura de sementes, né? Com ninja O grit mineral A vitamina amarela, a vitamina branca Pra vocês verem aí meu humilde casal E tem essa aqui galera, ó CRD Uma meia amarelada Uma meia amarela mais intensa Vendo galão É só tem esses três momentos Pretendo ter mais, em nome de Jesus Até mais aí, muito obrigado aí pela compreensão aí Muito obrigado, Evaldo Fernandes Tamo junto E aí E aí E aí E aí